Volta com o nosso Cidade Alerta, vem junto comigo, olha só essa imagem, que impressionante. Olha só isso, carro em alta velocidade, perde o controle, atinge com todo o muro, atinge com todo o muro, e daqui a pouco eu vou trazer os detalhes aqui no nosso Cidade Alerta dessa história. O Moisés já tá junto comigo, vai trazer informação já pra gente, os detalhes dessa história pra nós, dessa pancada violenta que aconteceu, e parece cena de filme, né Moisés? Coisa feia, conta pra gente os detalhes. Parece mesmo, Buganza, parece aqueles filmes de ação que a gente vê nos cinemas, de carros e perseguições, os carros acabam rampando aí, batendo em muro, foi o que aconteceu, o que acabou acontecendo numa cidade próxima aqui. Esse veículo acabou rampando um barranco, bateu aí neste muro, um muro de um condomínio, um prejuízo grande, né? E é um carro de alto valor, é uma Mitsubishi. De acordo com a mãe desse motorista, o motorista seria um homem de 33 anos, ele teria sofrido um mau súbito, e portanto perdeu ali, acabou perdendo o controle da direção desse veículo, e acabou então rampando e batendo. Ele passa com bastante velocidade ali, por sorte, ninguém estava na frente desse veículo e ninguém foi atingido. O motorista foi atendido pela equipe de socorro do SEAT e encaminhado para uma UPA. Por sorte, ele teve apenas escoriações pelo corpo, apenas ferimentos leves, Buganza. Mas o susto e a imagem é de chamar a atenção. É chocante aí, ó, o jeito que ele vem, altíssima velocidade. Meu Deus do céu, tava muito rápido, né? Obrigado, Moisés, pelas informações, por todos os detalhes, já, já.